Salve galera do classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day! E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou trazer para vocês aqui tá uma dica incrível de como que eu faço para poder estar vendo todos os baús que tem dentro da base, beleza? Aproveitar aqui e mostrar para vocês essa base que veio sem nome nenhum, tá? São 7, eu acho que mano, são vários modelos aí diferentes desse tipo de base, tá? Se você encontrar essa base aí para invadir, você pode pesquisar aí no YouTube que aqui no canal mesmo tem eu acho que 5 ou 6 bases diferentes e essa daqui é uma delas, tá? Primeira vez que eu peguei essa base aqui eu já entrei, já fiz o procedimento de abrir todos os baús e vou mostrar para vocês como que eu faço esse procedimento, certo? Então vamos lá, vamos entrar aqui para a gente poder já começar a fazer essa invasão aqui e mostrar para vocês Chegando aqui na base, tá galera? Essa daqui, para falar a verdade, acredito que foi uma das piores bases que eu peguei sem nome, tá? Todas as bases que eu pego aqui, ela vem assim uma quantidade elevada de itens, beleza? Essa daqui foi bem fraquinha, tá? Vamos abrir aqui essa porta aqui, ó Pode estourar lá por cima também porque os baús vão estar tudo lá para cima, certo? E aqui galera, pode ver, você não vai conseguir abrir todos os baús, até consegue, tá? Porém o Big One, ele vai te atrapalhar, tem baús aí que não vai ser interessante Eu vou mostrar para vocês aí como é que eu faço esse procedimento aqui, tá? Agora, ó, por exemplo, a gente vai abrir esse baú aqui Abrir um por um, não tem problema não Vamos ver os itens que vem nele, tá? Ó, não é interessante esse baú aqui, beleza? Deixa eu já fazer a eliminação desses zumbis que vai vir aqui Aí para ficar mais fácil ainda, tá galera? Você pode pegar um caderninho ou alguma coisa do tipo E você marca os baús também Ó, vamos pegar aqui, ó, esse de baixo que você faz aqui, tem três aqui embaixo Você faz um quadradinho, certo? Eu vou ver se eu coloco um print com o modelo que eu estou fazendo aqui, tá? O de cima tem quatro baús, tá? Você faz aí o desenho dos quatro baús Aqui tem mais três baús, certo? Vou colocar aqui Beleza Baús E o de cima tem mais três baús Perfeito Fez aqui um desenho, beleza? Vou colocar o print depois aí para vocês verem O print vai estar aí E esse daqui, galera, o que a gente faz? A gente não quer ele Então a gente não marca nada no baú, certo? Agora vamos ver esse daqui Se você quiser marcar o que tem dentro também para facilitar, entendeu? Tipo, você coloca aqui É, para fazer um exemplo aqui Você coloca pano Pode até descrever os itens que vêm no baú, né? Para ficar mais fácil assim para você Esse outro aqui também não veio interessante, tá vendo? Então esse daqui a gente não quer Então vamos deixar aqui Fazio, né? A caixa Vamos para o próximo aqui, certo? Perfeito Esse daqui, galera, veio um cano, ó Então a gente pode até colocar Não foi tão interessante Mas a gente pode colocar uma observação Que veio aqui, ó Uma arma branca, né? No caso, um cano Marca um xizinho nessa caixa Entendeu? Marca um xizinho Coloca ali, a gente achou um cano Então se não tiver É... Se a gente for abrir baú e não tiver Nada mais interessante para a gente poder estar pegando A gente volta nesse daqui E abre ele, certo? Agora vamos ver esse daqui Que é interessante nele Ó, esse daqui no caso Eu vou pegar, tá galera? Porque eu estou precisando De couro Eu gastei tudo o couro lá para fazer as armas brancas Então eu vou pegar aqueles ali Deixa eu fazer a eliminação desses zumbis aqui Beleza, e já foram eliminados Então a gente marcou esse baú aqui Agora vamos fazer nesse outro aqui, ó Certo? Ó, mais ou menos Entendeu? Aí você pode estar fazendo aquele procedimento De descrever a caixa, né? Coloca um xizinho assim Coloca mais ou menos, né? É ruimzinho, né? Para falar a verdade Mas dentro dos outros baús aí Tem aí, ó Mais nove kits Água Que estou com sede já agora Beleza Vamos abrir esse outro baú aqui Arma quebrou 15 carvalhos Carvalhos Tá, galera? Para mim não é tão interessante Mas para muitas pessoas sim Você pode colocar um xizinho E escrever assim Carvalho Certo? Agora vamos para esse outro baú Pode até colocar a quantidade de carvalhos Tudo mais Para ficar mais fácil para você E esse outro aqui, ó Pode ver Vem o comida Pode fazer um xizinho nele aqui também Pra ver comida Certo? Pronto Então, pelo que a gente pode observar aqui A gente tem Cinco baús Certo? Já que a gente escolheu aqui Tem um cano A gente vai abrir esse baú aqui Caso não tiver mais nada de interessante Esse daqui Tem as peles, né? Então a gente abre esse baú aqui Esse é o mais ou menos Certo? Esse aqui tem o Carvalho, né? São 15 carvalhos E aqui tem a comida Se caso não tiver nada de interessante A gente abre esses baús Certo? Vamos continuar então Vai vir mais uma horda de zumbi E aqui, galera Pode ver que a gente encontrou Um pequeno farm Tem taubas De carvalho De pinheiro, tá? Deixa eu fazer a eliminação Esses zumbis Olha! Perfeito! A eliminação deles foi feita Então a gente faz aqui também Coloca aqui, ó É... É taubas Coloca aqui taubas Leve aí, taubas Certo? Vamos pro próximo baú Pronto Pronto Aqui tem 5 Acho que vai dar pra gente abrir todos Ó Esse aqui eu não quero Pedra Certo? Vou abrir esse aqui Beleza Comida Cenoura Eu vou pegar esse daqui, tá galera? Aqui ó Cenoura E ainda tem um pouquinho de ferro ainda, né? Agora vai vir o pick one, galera Agora que ta o segredo, tá? Vou explicar pra vocês aqui Antes da gente continuar Aqui eu vou fazer o procedimento de colar pasta, certo? Pode ver que pra gente poder fazer esse procedimento aqui O que eu aconselho, galera? Você não tirar nada das mensagens Aqui dentro da base, tá? Das mensagens aqui Não sair Entrar da base Aqui dentro, galera Quando você entrar Todo esse procedimento aqui Você vai colar pasta, tá? Você já escolheu os baús aqui Já abriu tudo E agora a gente faz o procedimento de colar pasta Vamos só ver esses outros aqui Se eles vão ser interessantes E o vídeo de colar pasta Vai estar na descrição Aí Um vídeo atualizado Ensinando Como colar pasta no PC E no celular, tá galera? Então É muito bom Vou deixar na descrição Pra você fazer Eu vou colar pasta aqui rapidinho Pra vocês, tá? Só A gente abrir esse baú Veio o big one Aqui veio madeira Né? Talbas Um farmzinho ali Aqui veio pedra E aqui Opa Enchei E aqui veio mais talbas Agora o que eu vou fazer Eu vou fechar o jogo completamente Aqui, tá galera? Pode ver que eu morri Para o big one Vou fechar o jogo completamente E eu vou utilizar esse Esse administrador de arquivos aqui Que é o Z-Archive, tá? Eu tenho vídeo no canal ensinando como é que faz Para estar utilizando esse Z-Archive Vou deixar na descrição Beleza? Aqui eu vou colar pasta normalmente, tá? Já tenho meu backup salvo aqui Eu seleciono tudo Vou copiar Mandar lá para a memória interna Droid Data Beleza Zombie Survival Craft Então vamos abrir aqui Files Beleza? Aqui eu só estou fazendo o caminho de colar pasta através do computador, tá? Se você não sabe como fazer esse procedimento Eu vou deixar na descrição aí, certo? O vídeo ensinando Muito bom mesmo Então já colamos pasta aqui, certo? Então agora vamos voltar lá para o jogo E galera Voltamos aqui, ó Pode ver que a gente foi jogado para o mapa aqui fora novamente, certo? E meus itens Tudo mais Voltou Resetou Agora a gente já marcou todos os baús Vamos entrar na base de novo Beleza galera Chegamos aqui então, ó A gente já viu como é que é a base tudo agora Já tem tudo marcado aqui Deixa eu guardar esses c4s aqui Vamos levar a moto um pouco mais para frente aqui, ó galera Espera aí Opa Vamos tentar fazer o... Vamos ver se dá para fazer o bugzinho da moto aqui agora Para a gente economizar Já que a gente... Vê se tem um canto aqui Eu acredito que aqui tem, tá? É, aqui eu acho que vai dar Vou colocar a moto aqui A gente quer lidar, vamos ver Estourar esse c4 Deixa eu ver aqui Não sei se nunca tentei assim aqui, né? Pega, caixinha Agora vamos posicionar a moto aqui, galera Para ver se a gente consegue... Travar os zumbis nela, tá? Opa Não, Dark, fica aí Não me atrapalha, não Minha moto está toda suja Está em estilo punk mesmo, tá? Fica o modelo dela Ver se a gente conseguiu Bem, não dá para entrar Vamos colocar um pouco mais para frente Beleza Agora... E... É, galera, eu acho que eu não estou conseguindo... Eu vou ter que colocar ela para trás Deixa eu colocar ela aqui para trás Não vai... Tem estilo punk aqui, mano É... É tenso Deixa eu ver que... Eu tenho que conseguir passar aqui, ó Colocar ela um pouco mais para cá Eu virei ela aqui, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo posicionar... Ela desse jeito aqui, ó Ela de frente Pera aí... Colocar... Mas é mó treta, mano Essa moto é gigantesca, cara Aí, consegui Consegui Beleza? Então... Olha lá... Ele não entrou, tá? Vamos abrir primeiro... Deixa eu ver esse baú aqui Esse baú é o que tem a... A comida, né? Então, a gente pegou aqui a comida É, esse baú é o que tem a comida Que a gente marcou que tinha comida Cenoura Pegar esse aqui Ó, pode ver os zumbis eles travaram, tá? Cadê eles? Olha eles vindo ali, tá, galera? Vou deixar o Dark fazer a eliminação deles aqui rapidamente Prontinho, então Tá aí, tá, galera? Consegui aí... Eu só não tô conseguindo sair, tá? Eu fiz o procedimento aqui Essa moto muito grande, mano Não tem problema não Agora vamos ver qual que é o próximo aqui A gente marcou... Taubas Vamos pegar... Essas... As taubas estão aqui, né? Beleza, vamos pegar essas taubas aqui tudo E já vamos colocar lá na moto Certo, galera? Vou mostrar aí pra vocês tudo certo Opa! Ó o Dark doido pra entrar O ruim que é esse C4, né mano? Eu trouxe pensando que era uma base mais interessante Mas tá bom, interessante aqui é o... Mostrar o... Como que funciona o procedimento pra vocês Agora vamos abrir esse que tem o... A pele, né? Esse aqui Aí as peles Beleza É... Esse aqui tem o cano É, vamos abrir todos que a gente marcou, tá, galera? A base não é tão grande assim Só não vamos abrir o... Não veio coisa tão interessante, tá? Ó, os zumbis estão tudo lá fora A gente não precisa nem fazer a eliminação deles É porque dá um certo lag Beleza? Quando tem muito... Muito zumbi assim, ó Vamos pegar a cenoura Ela tá aqui, né, ó Por aqui Beleza, olha o tanto Mano, por incrível que pareça Eu tava sem cenoura na base, cara Acredita? Tava só com... Essa cenoura cozida É... Vamos pegar aqui a madeira Beleza Os zumbis estão tudo lá fora A gente não precisa... Aí, ó... Tem que pegar essa base Faz esse procedimento aí que... É sucesso, tá? É... Vamos ver o outro Que a gente marcou aqui De mais ou menos Que é isso... Ah, não, não, não Não quebra isso aqui, não Oxe, tem nada aí, não Ha, ha, ha Beleza? Perfeito Já veio outra rodada de zumbi E a gente pegou aqui Sucesso demais, né, mano Se eu não me engano Se eu não me engano Aqui tinha um kit médico, né? Pode ser que algum item troca... Troca de lugar aí, sabe, galera? Pelo que eu pude ver Mas eu acho que tinha... Eu acho que tinha kit médico ali Perfeito 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 Então abrimos todos os baús aí Que a gente selecionou Aqui tem o cano também, ó Os zumbis estão tudo lá fora A gente lotou o inventário Beleza, galera? Se você quiser se aventurar aí Abrir mais... Opa! Mais baús Vamos abrir mais um aqui, ó Só pra quebrar esse machado Não, não... Eu vou levar esse machado pra casa Beleza, galera? É, mas eu só acho que ficou... Faltando um kit médico Eu vou olhar no vídeo aí depois Pra ver se faltou Mas pode ser que algum Ou outro item aí Ele... Ele possa mudar de lugar, né? Que eu acho que foi o que aconteceu aqui Com o kit médico Mas aí você faz esse procedimento De colar pasta de novo Que vai dar tudo certo Beleza, galera? Pode ver os zumbis estão todos travados aqui Consegui Certo? Então tamo junto Se assistiu até aqui Deixe seu likezão no vídeo aí Pra fortalecer Se inscreva no canal Pra você não perder Nenhuma novidade Vou lembrar que na descrição Então aí tem uns grupos pra vocês Tá? Que grande, beleza? Um abraço E... Fui!